O projeto Horizonte é uma coorte de homens que fazem sexo com homens, HIV negativos, conduzida no âmbito da Faculdade de Medicina da UFMG. E o PrEP Horizonte é o projeto que a gente traz e apresentamos hoje aqui. PrEP significa profilaxia oral pré-exposição, que é uma medida adicional de prevenção que tem o objetivo de reduzir a infecção pelo HIV nas pessoas que têm risco de exposição. O nosso projeto, a PrEP Horizonte, ele é utilizado usando medicações nacionais. É a primeira vez que um estudo olha para essa dupla nacional, que é o tenofovir e a lamivudina. A lamivudina é um medicamento que compõe a terapêutica atual de primeira linha dos pacientes que são infectados pelo HIV. A PrEP é usada para pessoas que não têm HIV, para reduzir o risco de aquisição. Os estudos que existem hoje no mundo, que são vários, usam uma outra dupla, que é o tenofovir e a intricitabina, que tem algumas vantagens, mas clinicamente a droga que nós estamos usando, inclusive uma droga que é usada também na terapêutica americana e inglesa como droga alternativa, não como primeira linha, mas considerada como droga alternativa. Como a gente não tem o tenofovir e a tristabina, que é o Truvada no Brasil, nós estamos olhando para essa dupla como possibilidade de usá-la como a PrEP. Aliás, a PrEP é uma medida que é adicional e que tem que contar também com outras medidas de profilaxia, como o uso de preservativos. Então, esse é o nosso trabalho, nós avaliamos isso num primeiro momento, chamado fase 1, usando esses medicamentos para 40 voluntários, para avaliar a tolerância, segurança, adesão e aceitabilidade. Nós acabamos de incluir os 40 voluntários acompanhados por 4 meses, vimos que existe uma boa tolerância e agora nós vamos avaliar como é que foi a experiência dessas pessoas usando a dupla nacional como uma possível dupla para usar como PrEP. 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 PrEP.